É uma festa já tradicional, que já faz parte do calendário de Divinópolis, que antecede a Divinópolis. É um aquecimento para a Divinópolis, que vem recebendo bandas de fora, bandas internacionais até, no estilo country. É um estilo diferente, é parecido com o sertanejo americano, no caso, seria um sertanejo americano, a moda americana. Já está quase toda montada a estrutura, quem for vai conferir lá um espetáculo, vai ter o DJ Django também, mandando o melhor do country music, gente bonita. Tem uma atração legal lá, que todos gostam, vem o pessoal de São Paulo aí para concorrer, vem gente do Brasil inteiro. É o concurso do bigode, sabe? O concurso do bigode mais estilizado, o estilo country. Os ingressos, eles estão sendo vendidos aqui em Divinópolis, na Urbana Country, na selaria Quatro Patas, com o nosso amigo Nelson, Celso. E naquele, lá na loja country Chaparral, e também no ponto do cartão. E pelo site, quem mora fora de Divinópolis, encontra pelo site www.docartão.com.br. O que é isso aí? Música